Daquele pique Escuta aí, escuta aí Hoje eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho com ela Hoje eu vou foder na rei, a cachereia da favela Hoje eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho com ela Hoje eu vou foder na rei, a cachereia da favela Pode ser, pode ser, mongaguá Pode ser na plataforma, ela toma de costa Toma a piroca, vira a bunda pra trás e toma Toma de costa, toma a piroca Vira a bunda pra trás e toma Toma de costa, toma a piroca Vira a bunda pra trás e toma Toma de costa, toma a piroca Toma de costa, toma a piroca Escuta aí, escuta aí Eu tô dançando Eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho com ela Hoje eu vou foder na rei, a cachereia da favela Hoje eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho com ela Hoje eu vou foder na rei, a cachereia da favela Pode ser, pode sim, mongaguá Pode ser na plataforma, ela toma de costa, toma piroca, vira a bunda pra trás e toma Toma de costa, toma piroca, vira a bunda pra trás e toma Toma de costa, toma piroca, vira a bunda pra trás e toma Vira a bunda pra trás e toma Toma de costa, toma piroca Vira a bunda pra trás e toma